Vamos falar de corrupção? Tipo, a sério. Poucas coisas causam o maior espanto a quem lida com política profissionalmente do que essa ideia de votar no Bolsonaro porque ele não é corrupto. Nada sustenta isso. Aliás, é o contrário. Temos indícios muito fortes de que o governo Jair Bolsonaro é o mais corrupto da história da nova república. Temos sinais igualmente fortes de que, pessoalmente, na pessoa física mesmo, Jair Bolsonaro é o homem mais corrupto que presidiu o Brasil. Talvez ele dispute com Fernando Collor, que, aliás, é seu aliado. Parece irreal? Vamos, vamos trabalhar só com números. O mensalão, durante o governo Lula, servia para comprar base parlamentar. Saiu por cento e um milhões de reais. O orçamento secreto, durante o governo Jair Bolsonaro, serve para comprar base parlamentar. Desde 2020, já soma quarenta e cinco bilhões de reais. Mesmo que a gente compare com o petrolão, no total foram desviados lá seis bilhões de reais da Petrobras. Vamos para a pessoa física. Lula é acusado, acusado, de ter ganho dois imóveis de empreiteiros. Um sítio em Atibaia e um triplex no Guarujá. Bolsonaro e família compraram 107 imóveis, cinquenta e um deles com dinheiro vivo. Mala mesmo, sabe? Mala cheia de dinheiro. A gente sabe disso porque que está no contrato de compra e venda, registrado no cartório, que as notas tiveram de ser contadas uma a uma. Foi o que mostrou Juliana Dalpiva no UOL. Só uma das mansões compradas pelo clã Bolsonaro, uma delas, dá duas vezes o valor do tal triplex do Guarujá. Vem cá, na boa, pessoa? Que tipo de gente compra imóvel em dinheiro vivo? E de onde vem o dinheiro para comprar tanta coisa? Do salário de deputado federal, estadual e vereador? Não, né? Mas que tipo de matemática faz as pessoas acharem que não tem corrupção nesse governo? Tem. E a corrupção barra pesada. E isso tudo porque a gente está falando só de números. Não estamos falando de outra coisa tão importante quanto. Quem foi o juiz do Mensalão? Joaquim Barbosa, indicado para o Supremo pelo Lula. Lula indicou alguém para o Supremo para pegar leve com ele? Pois é, não fez. Quem foi o Procurador-Geral da República na Lava Jato? Rodrigo Janot, indicado por Dilma, pegou leve? Já Bolsonaro, quando ele indica ministro do Supremo ao Procurador-Geral da República, qual é o critério? Proteger a família Bolsonaro. Bolsonaro não é só muito mais corrupto do que qualquer outro, com a possível exceção de Collor, como usa o seu poder para que nada seja investigado. Agora, ainda assim, vale a gente ter uma conversa séria sobre corrupção, sobre como funciona a nossa República. Você entende por que houve o Mensalão? Por que há o Orçamento Secreto? Você compreende o que é o Orçamento Secreto? Vamos conversar? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E você? Você conhece o Meio? Então assina o Meio Premium. É para que a gente consiga produzir jornalismo de qualidade como este vídeo. E a Live do Meio, que vai acontecer no domingo, dia 30. Assim que fecharem as urnas, eu e a equipe do Meio iremos analisar as eleições e tentar prever como será o Brasil depois delas. Por apenas R$ 10,00 por mês, você apoia o Meio e permite que a gente continue fazendo vídeos e textões, claro, textões, combatendo a desinformação e, claro, defendendo a democracia. E esse aqui? Esse? Esse é o Ponto de Partida. Vamos começar com o básico. Como é que nós elegemos deputados federais? Já pensou nisso? As grandes cidades, onde vivem a maioria dos brasileiros, se fragmentam todas em pequenos conjuntos na hora de escolher seus deputados federais. Então, como os votos vão para todo lado, elas elegem poucos deputados. Nas pequenas e médias cidades é diferente. Os votos tendem a se concentrar num número menor de candidatos. Nesses lugares tem sempre aquele deputado muito conhecido em quem toda cidade vota. O resultado concreto é esse. Pequenas e médias cidades elegem mais parlamentares do que as cidades grandes. A coisa fica desproporcional. A representação das pequenas e médias cidades, que têm menos brasileiros, é muito maior do que a das grandes cidades. Mas é assim que se forma a Câmara dos Deputados. Aliás, é assim que se forma o Centrão. São esses os deputados do Centrão. Sabe por quê? Porque, olha, a maior parte do dinheiro que o Brasil arrecada vai para a União, vai para Brasília, e fica nas mãos do governo federal. Então, se uma prefeitura de uma cidade pequena quer, pavimentar uma rua, fazer uma praça, comprar ambulâncias, esse prefeito precisa convencer alguém, em algum ministério, a soltar essa verba para ele e não para outro prefeito. Como é que ele consegue ser favorecido? Pois bem, a principal tarefa dos deputados dessas cidades é virar um despachante. Quanto mais dinheiro o deputado consegue soltar em Brasília para a sua cidade, maior o seu prestígio com o prefeito. Quanto maior o prestígio com o prefeito, maior o potencial de ele se reeleger. Vocês entenderam a mecânica de como o troço funciona? O governo federal, o poder executivo, também tem interesse nesse jogo, tá? Afinal, o governo precisa aprovar suas leis, precisa fazer reformas na Constituição, precisa do voto dos deputados. Só que a maioria dos deputados tem como seu principal interesse conseguir dinheirinhos para suas cidades. As cidades grandes elegem deputados pelas suas ideias. As cidades pequenas e médias os elegem para trazer benefícios concretos. Se a gente tivesse outro sistema de votação, os deputados talvez fossem distribuídos de forma mais proporcional. Teríamos mais gente defendendo as multidões das grandes cidades. Só que o sistema de votação que temos vai sempre produzir um centrão. Olha, não adianta eleger presidente achando que vai estar mais ou menos corrupção, tá? O que gera centrão, o que gera esse tipo de corrupção, é o modo pelo qual elegemos os deputados. As regras do jogo determinam como o jogo é jogado. Nos primeiros dois anos, o governo Lula cometeu um erro grave. Decidiu não se unir ao PMDB, que era o maior partido da Câmara. Como é que essa união funciona? Você divide poder. Dá ministérios, secretarias, presidências estatais. Isso é uma forma de compartilhar responsabilidade por políticas públicas. Aí um partido aliado pode dizer para os seus eleitores que é responsável, sei lá, pela educação, por exemplo. O governo Lula preferiu fazer um ministério petista, puro sangue e não construir aliança com o PMDB. A saída que o Zé Dirceu, que estava na Casa Civil encontrou na época, foi pagar uma mesada para os deputados. Aí formou a sua base. Isso foi o mensalão. Na primeira metade, o governo Bolsonaro ficou também batendo de frente com o Congresso o tempo todo. Até que a temperatura esquenteu tanto que os caras perceberam que entraram naquela zona perigosa em que o impeachment poderia sair. Aí o que fizeram? Se aliaram a Arthur Lira, que foi eleito presidente da Câmara. E o Lira chegou no Planalto com a faca na garganta e falou que queria ter um orçamento para ele. Tipo só isso. Ou seja, o jogo mudou. Ao invés de os deputados irem nos ministérios implorar por verbas, a coisa passou a funcionar diferentemente. Os deputados decidem como gastar e o governo simplesmente assina um cheque. O que era ruim, piorou. Essa fórmula tem dois problemas. O primeiro, imediato, é que mesmo que todos os gastos fossem limpos, não pode ser assim. O país tem prioridades. Tem investimentos que são mais importantes de fazer do que os outros. E as prioridades não são necessariamente aquelas que beneficiam as cidades dos deputados que estão na Câmara dos Deputados. Só que o problema maior é que a coisa é transformada em corrupção mesmo, porque todos os gastos são escondidos. É dificílimo descobrir para onde está indo o dinheiro. Um dos outros motivos é que o Lira vai negociando com cada parlamentar e ele não quer que os deputados saibam quem está se dando melhor e quem está se dando pior. O outro problema de esses gastos serem escondidos é que a gente não sabe quanto está sendo desviado. O que sabemos é que é muito. A gente conhece e entende o orçamento secreto por conta da equipe do jornal Estado de São Paulo que descobriu o jogo todo. Um dos principais repórteres que fizeram esse trabalho foi o Breno Pires, que hoje está na revista Piauí. Uma das coisas que ele descobriu é que das dez cidades que mais receberam orçamento per capita para a saúde em todo o Brasil, nove ficam no Maranhão. A cidadezinha de Santa Quitéria, por exemplo, realizou quase 100 mil atendimentos de emergência com médicos especializados no ano de 2020. Olha, dá quatro atendimentos urgentes por habitante. Essa mesma cidade realizou mais exames de HIV do que São Paulo capital inteira. A história do orçamento secreto é toda assim. Quando você olha na lupa, os gastos vão sendo inventados, o dinheiro vai saindo. As obras foram feitas, os médicos realmente trabalharam, os tratores foram comprados. Tudo é propositalmente feito para parecer confuso, obscuro, difícil de traçar. 45 bilhões de reais desde 2020. Sabe como isso tem impacto? Outra reportagem do Breno Pires. Qual o partido que elegeu a maior bancada? O PL. Qual o partido que recebeu mais as verbas do orçamento secreto? O PL. PP, Republicanos, União Brasil e PSD reelegeram muita muita gente. Adivinha o que eles têm em comum com o PL? Pois é. Esse perfil de um Congresso com centrão a toda que foi eleito agora se deve particularmente a esse esquema de distribuição louca de verbas com nenhum controle. Corrupção premia. Da próxima vez que lhe disserem que não tem corrupção no governo Bolsonaro, olha torto. A pessoa ali está com muita, muita, muita vontade de se enganar. Outra coisa. Aliás, vocês sabem quem Joaquim Barbosa, o ministro que condenou o Mensalão, vai votar? Luiz Inácio. Olha que provocação interessante o Otávio Rossler Ribeiro me faz. Pedrão, é simples. O coleguinha é fascista e acabou. Sou fã do seu trabalho. Admiro demais você e seu trabalho fez eu me descobrir muito mais liberal do que eu imaginava que era. Sou uma pessoa socialdemocrata clássica. Mas não dá mais para a gente passar pano para essas pessoas, Pedro. Os com estudo ou sem estudo, os intelectuais acadêmicos e aqueles que não se dedicam tanto à reflexão. Todos sofremos com a necropolítica desse governo, com as brincadeiras em plena pandemia e com políticas públicas no campo da economia, muitas vezes irresponsáveis ou propositalmente violentas. Se depois de quatro anos desse governo, de quatro anos de alguém falando em fechar o STF, de quatro anos de violência institucional, a pessoa vota no Bolsonaro, ela é fascista, sim. Abraço. Cara, eu não estou preparado para acreditar que metade da população brasileira é fascista. Eu acho que existe um fascismo, sim. Eu não tenho dúvida de que Jair Bolsonaro é representante desse fascismo, mas, olha, se metade de nós somos fascistas, fecha tampo, o país acabou, não tem mais jeito. A gente está fazendo eleição para quê? Vamos nos mudar porque não é assim. Voto é identidade. Principalmente nos tempos que a gente está vivendo hoje, voto é uma definição de como a pessoa se vê. A gente está num tempo muito tribal. Então, se você frequenta um clube, se você é de uma determinada cidade em que todo mundo é bolsonarista, não ser bolsonarista é dizer que você não faz parte daquele grupo. E nós andamos, nós humanos, com uma necessidade imensa de pertencermos a grupo. No momento, emocionalmente, não estar fazendo parte de grupo nenhum quer dizer uma sensação de exclusão imensa. A gente também está num tempo em que existe uma profunda solidão espalhada pelas cidades. Uma penca de pessoas sozinhas, trancadas em apartamentos, vendo televisão, streaming, jogando videogame e tudo mais, perdidas nos fóruns da internet e buscando o contato humano mínimo que consigam. Existem uma série de razões sociológicas, antropológicas, para a gente estar vivendo um tempo como esse. Mas identidade se tornou uma coisa muito forte. E o que o bolsonarismo oferece, fundamentalmente, é a identidade. Quando você sai com a camisa da Seleção Brasileira e tem um bando de gente ao seu lado com a camisa brasileira gritando mito, 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 capitão, 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 aquilo te dá uma sensação de comunhão. Eu estou junto com essas pessoas. Eu faço parte deste grupo. Isso, aliás, é parte do truque pelo qual fascismos conseguem produzir massas, não só agora. Isso já era assim nos anos 20 e 30. Agora, esse fenômeno a gente percebe por toda parte, em movimentos de esquerda, em movimentos de centro, em movimentos de direita. Está todo mundo atrás do seu time, do seu clube, do seu grupo. E esse grupo, do bolsonarismo, tem uma base muito forte. E, a partir do momento que ele tem uma base, principalmente geográfica, muito forte, ele meio que cria uma certa imposição para uma quantidade muito grande de pessoas. E as pessoas não ficam pensando sobre política, elas não ficam pensando sobre valores. Então, a partir do momento que você é daquele time, você fica ali tentando justificar tudo para tudo o que é ruim, tem uma explicação. Cara, tem gente que acha que bandido bom é bandido morto, tem gente que é racista, tem gente que é fascista mesmo. Mas não ache que uns 40 a 43% da população brasileira é fascista porque não são. são certamente pessoas que não estão entendendo nada. Ou então são pessoas que acham que só tem um caminho autoritário mesmo porque não tem jeito, porque não entendem como é que o processo político funciona. Não conseguem entender o que tem de consertar. Então um dos trabalhos fundamentais é explicar o que está acontecendo, explicar como é que as coisas funcionam. É para isso que, por exemplo, nós aqui do meio estamos no vídeo, na internet. Porque quanto mais gente entender, mais claro fica o caminho da democracia. Mas muita gente, mesmo gente culta, acha que entende e na verdade só tem uma visão extremamente superficial de como funciona o processo político. Então não vamos chamar de fascismo o que às vezes é ignorância, não vamos chamar de fascismo o que às vezes é só um medo brutal de solidão. Porque se a gente percebe isso como ignorância ou medo brutal de solidão, a gente percebe que temos um futuro não fascista ali na frente. Não é?